I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it off with you, come along to see you E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10! Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje trago pra vocês mais um vídeo aqui de Ben 10 Reboot E dessa vez vamos falar aqui sobre o filme que vai ter de Ben 10, isso mesmo Mais um filme aí pra nossa franquia, dessa vez baseado aí no novo Ben 10 O Ben 10 Reboot, será o filme Ben 10 vs Universo Vamos comentar tudo aqui sobre ele pra vocês Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá galera, o nome do filme, como eu disse, será Ben 10 vs Universo E como o enredo dele será mais ou menos assim Uma explosão no passado do Ben voltará com o dobro do dano Na equipe Tennyson e no planeta Terra Isso fará com que o Ben seja convocado para uma viagem intergaláctica Ou seja, ele vai lá pro espaço, coisa que aconteceu num filme aí, não sei Mesmo que aconteceu num filme aí que eu não tô lembrado Mas enfim, ele vai viajar pra esse espaço e lá ele vai ser meio que intimidado por um vilão O vilão da trama, que até agora a gente não sabe quem que vai ser E o vô Max e a Gwen vão ficar na Terra pra protegê-lo enquanto o Ben tá ausente Essa vai ser a trama do filme E pelo que a gente vê o título do filme, é Ben 10 vs Universo Isso é bem familiar, né? Isso mesmo, o episódio de Ben 10 vs Universo Universo contra Tennyson No caso, nesse episódio a gente vê que o Ben vai pra uma corte lá intergaláctica Porque ele tinha alterado o universo sem autorização dos céus celestiais E todo aquele tribunal lá e tal E será que esse filme do Ben 10 Reboot terá relação com os céus celestiais e o Alien X, né? A gente falou um pouco disso nesse vídeo aqui passado, né? Clica aí no card pra você ver um pouco mais sobre ele E também porque esse filme terá toda a relação, né? Será ligado à nova temporada do Ben 10 Reboot Que será a quinta, né? Que como foi divulgado, será uma temporada celestial E a gente sempre relaciona celestial com os céus celestiais Mas também tem aquela outra teoria que eu também falei naquele vídeo lá que tá no card Que é sobre o Ben, ele conseguiu um novo Omnitrix com as armaduras celestiais Bom, e tem várias provas, né? De que essa temporada pode ter a ver com os céus celestiais, né? Como por exemplo, o fato que eu falei, né? O nome Universo, né? Que engloba tudo isso, né? Negócio de céus celestiais Sempre que tem algum episódio que tem a ver com o Universo em geral Aparece os céus celestiais, como era na franquia original Então por que nesse reboot seria diferente, né? E também porque na logo do filme O nome Universo tá escrito como se fosse aquelas estrelas no corpo do Alien X, né? Então isso pode ter alguma ligação ou não Pode ser algum easter egg que eles estão querendo colocar E é até vermelho, né? E tipo assim, sempre que tem vermelho em Ben 10 A gente correlaciona com quem? Com o Albedo, né? Então uma das teorias é essa Vai que é o Albedo que vai retornar Que vai ser o novo vilão aí Dessa... Desse filme E aí ele vai ter a transformação do Alien X, né? Porque como a gente vê, né? Tipo, o Ben 10 reboot Ele não segue uma linha totalmente igual A franquia original No caso, o Asimuth, né? Ele foi lá e conseguiu o DNA Sabo Celestial Não, nessa temporada Talvez ele não tenha conseguido E possivelmente ou o Ben vai desbloquear Tipo, escanear, né? Ou ele vai apenas atualizar o Unitrix Pra ter o Alien X no seu relógio, né? Mas a gente ainda não sabe de muita coisa Parece que o vilão também seja o Will, né? Já que esse filme pode ter a ver Não só com o universo, mas também com o multiverso Pode ser que englobe Bens de outras linhas do tempo alternativo E vai que o Ian, né? Ele seja o vilão Já que o Ian é considerado Um dos bens alternativos, né? Um dos bens alternativos mais cabulosos Porque além de um Ben Ele é um croniano, né? Porque eu vou explicar Num vídeo futuro, né? Sobre a história do Ian e tal Que eu já avisei pra vocês Tipo, como é que o Ian é um Ben alternativo Mais a um croniano, né? Mas assim, esse filme Ele pode acontecer É a mesma coisa que eu nem espero que aconteça Como por exemplo Lembra do filme Jovens Titãs vs. Jovens Titãs em Ação? Em que parece um sonho, né? Ver o Jovens Titãs em Ação Ao lado do Jovens Titãs clássicos Para alguns era impossível Para alguns era um sonho Que nunca ia acontecer Era apenas um sonho Mas os sonhos podem se tornar realidade Porque vemos aí, né? Que é possível O reboot se encontrar com o crossover Você é burro, cara? Que loucura Como você é burro É o reboot se encontrar com o clássico Então se isso aconteceu com o Jovens Titãs Porque não aconteceria com o Ben 10 Ou seja Vai que esse filme Seja o Ben 10 reboot Encontrando com o Ben de Omniverse Ou até mesmo de Alien Force Ultimate Alien Ou até mesmo com o classicão, né? Imagina aí Se esse negócio de universo Seja, por exemplo, os Céptos Celestiais Que não gostaram muito do universo reboot Porque muitos teorizam que o universo reboot É como se fosse uma nova versão do universo original Como se o universo original tivesse sido apagado E sendo criado esse Outros acham que é apenas um universo paralelo, né? Mas, enfim Será que por causa dessas coisas Será que o Ben original poderia aparecer Poderia se encontrar com o Ben do reboot? Por que vocês imaginariam Que os dois Ben's iam fazer Iam falar Será que a gente ia ver aliens de universo Aliens de Ultimate Alien Os aliens clássicos retornarem Será que a gente ia ver esses aliens Sendo do Ben do reboot? São muitas possibilidades, galera Agora, assim Sonhar demais seria Se a gente pensasse Será que o Ben de Omniverse Aparecer nesse Ben 10 reboot? Seria um pontapé inicial Para uma continuação do Ben 10 Omniverse? É verdade Quer dizer, às vezes não Bom, mas acho que isso já é assunto Para outro vídeo, né? O importante é que Esse filme vai ser muito legal, né? Vai ser lançado esse ano ainda E terá toda a ligação com a quinta temporada Ou seja, assim que lançar esse filme Depois vai ter a quinta temporada Eu espero muito desse filme Eu sei que, assim Às vezes, né? Eles decepcionam Às vezes nem acontece tanta coisa assim Mas pelo título Ben 10 vs. o universo Eu espero bastante coisa desse filme E a gente pode imaginar muito Com a explosão do passado do Ben O que isso quer dizer? Será que vai ser a mesma coisa Do filme do Ben é o segredo Do Omnitrix? O Omnitrix vai entrar em modo de destruição E o Ben vai ter que viajar para o espaço? Ou será que essa explosão Tem a ver com o Big Bang Que aconteceu em Omniverse? Que aquele Big Bang Criou um novo universo Que esse universo seria O universo do reboot? Mas são apenas teorias, galera A gente não pode ter certeza de nada A única certeza que a gente pode ter É que esse filme promete Então é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram de deixar aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilhe esse vídeo com seus amigos Ações favoritas E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Então é isso, galera Falou e tchau! Tchau!